Fala galerinha, beleza? Aí nós aqui, eu que se dão, mais uma empreitada. Estamos adubando soqueiro de cana nosso, vai vendo? Aí estamos com um adubinho aqui, 20-05-20, com os micro total, bem grânulos, bem milimetricamente soltinho, bom pra trabalhar na adubadeira. Estamos aqui abrindo mão o saco. Olha que beleza, adubo soltinho. Estamos com a curturadorzão DMB. Olha lá, pode escutar que o rádio já está arrumado, galera. Já instalei o bichão de novo. Estamos aqui acabando de encher a do madeira. A carretilha já está cheia. Olha o macio agora, pô, eu mostro melhor pra vocês. O bichão está bonito. O baltrão está aí no cultivo. Vamos montar no bichão. Vai, vai dar o novo. Olha o pedra. Vai, vai dar o novo. Vai, vai dar o novo. Olha o pedra. Vai, vai dar o novo. Vai dar o novo. Vai dar o novo. Vai fazer o novo. Essa aí, a sua preocupação. Ela está boa, galera. Os amores que tivem ao fim, as mãos que deixavam morrer Pra mim, por cima, e caminhos que se afirmam Somente as tristes lembranças comigo me falham E nos tempos fingimos agora só recortação Caminhos irmãos incendos, sozinho eu sinto Não tenho esperança de nós não levando Vai que torne só lá, vai! O dia é meu companheiro, larei o caminho No colo da noite, adormeço, chorando sózinho E oi, papai, chevei por lá de escratão As fogas deles, vagas, prazer E o mundo das marcas no chão Vai levantando Vai levantando Olha vermelha Vai vermelha Olha vermelha Olha vermelha Olha vermelha Olha vermelha Olha vermelha Vai vermelha Olha o meu companheiro Olha vermelha Olha vermelha Olha vermelha Olha vermelha Amém. A grande brota da vida, te vejo sempre a cantar, o teu sorriso inocente, contigo como eu sonhar, e o traíso escutado, em teu viver e feliz, e mais crescer em minha alma, o bem que sempre te quis. Eu me escotei, foi devido, a minha terceira no passado, quando choraste servida, eu me intenso pra teu lado, o amém que todo detestes, era de tristeza e quebrou, o amor que me choraste, era pouco e se acabou. A grande brota da vida, te vejo sempre a cantar, o teu sorriso inocente, contigo como eu sonhar, e o traíso escutado, em teu viver e feliz, e mais crescer em minha alma, o bem que sempre te quis. A batata da vida, te vejo sempre a cantar, então eu te amo, e mais crescer em minha alma, o amor que eu quero apanhar, o meu lar. E aí galera, vamos mostrar pra vocês o bichão, super cultivador BMB, a bica de adubo já caindo aqui ó, já colocando no pezinho da cana, olha que maravilha de brota de soqueira, sacando aqui, eu encerrei por uns 15 dias, rapaz, ela tava bruta ainda, olha como ela apodrece rápido rapaz, é mais com chuva assim, a caninha já tá vindo com tudo bicho, olha que serviço top, mas não tá bem no meu gosto desse cultivador aqui, é, eu preciso colocar um suportinho aqui ó, e colocar aquele trilhozinho de ferro por aqui, pra ir nivelando um pouco esses torrões, tá ligado, fica melhor pra pulverização depois, mas viu, olha que cor de solo, é outra coisa né, olha só a leirinha de paia, olha, mostra o calpável, ele tem serviço pra caramba, olha, correntona, ele funciona o sistema, o sistema aqui é interessante, se ergueu hidráulico, a corrente de trago aqui, pode cair adubo, na bica aqui ó, super chique, vamos lá, 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 vamos lá Aí galera, vamos ficando por aqui, ó o radião sendo o sertanejão, uns rolinhos, servição, hein? Dá um tchau aí cidão. Tá me esquecendo de mostrar o masfergão do meu vizinho aqui que gentilmente não cedeu. Pensa numa joinha, ó, o masfergão reformadinho, galera, vai ver, olha que cor de solo, bicho, terra boa pro caramba, olha que masferguinho, top bicho, tá um pitelzinho o masferguinho, tudo reformadinho, bicho, olha que beleza, ele vai colocar uma capatinha, já encomendou pro cara lá, vai apanhar uma capatinha e um para-choque nele, olha, não tem vazamento, não tem nada. O negadão chegando por aqui que tem muito serviço ainda, vai vendo, dá um tchau aí cidão. Boa. Beleza, né pai, o cidão sempre com a simpatia dele. Falou galerinha, beleza? Fui. Fica conforme é tão.